A televisão brasileira é cheia de presepada e quando se trata de programação ao vivo, sempre podemos esperar alguma pérola, seja pelos repórteres ou por algum entrevistado. É verdade. No vídeo de hoje vamos ver alguns momentos inusitados que passaram ao vivo na televisão brasileira, meu irmão. Então se você já gostou dessa ideia, não esquece de deixar o seu gostei e verifique essa inscrição, por favor, e ative esse sininho, rapaz. Durante a semana inteira, tem vídeo novo aqui te esperando pra alegrar ainda mais o teu humor. Aliás, pra aumentar ainda mais o teu humor. Ainda bem. Muito obrigado pela sua presença, é muito incrível ter você aqui conosco. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Rapaz, o show de Madonna causou alguns problemas em quem precisou da entrevista depois, viu? Algumas pessoas aí perderam o emprego e ainda apanharam ao vivo. Olha só isso aí. Meu amigo, o cara levou uma bufetada na cara ao vivo, meu irmão. E pra tapear, né, o repórter ainda foi lá dar um abraço no caba, meu filho. Que, que, que é isso, rapaz? Você é o caba? Mas, rapaz, quando a tampa do furico tá, né, cansada de segurar o que já tá querendo sair, não adianta não. O cara só tem ali mesmo. No mundo real, as concessões que o senhor será obrigado a fazer pra obter o apoio necessário pra realizar essas mudanças todas, essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas. O senhor sabe disso. Bem, saindo dessa fé dentina aí, vamos ver o que é que o povo tem a falar aí nas ruas sobre o azulzinho, meu irmão. Roda aí, Felipe. É, realmente nesse horário aí fica complicado, né, Dona Maria? Mas vamos falar de uma outra Dona Maria, né, que é a Ana Maria Braga, que quase nunca acerta o nome de ninguém, meu irmão. Meu amigo, esse louca, 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 talvez tenha sido uma indireta pra Ana Maria, hein? Tá falando sério? Mais louco mesmo foi esse carinha aqui, olha. Você ganhou dois mil reais, Manu-san! Dois mil reais! Primeiro dia de repórter é complicado, viu? Meu xará Alex tava só um pouquinho nervoso, viu? O que você acha que a equipe precisa fazer assim pro... pro... pro time... muito obrigado, muito obrigado. Tá aí, por... Olha, cuidado com quem você toma uma, viu? Às vezes o cara não tá interessado na sua amizade, não, tá interessado em outra coisa. Olha só o caso desse coleguinha aqui. Nós tava lá tomando umas cervejas lá, uns vinhos, e ele pegou, deixou o pessoal aí saindo e saindo, e eu confiando nele, porque nós éramos amigos, né? Aí de repente, quando chegou, tava só eu e ele aí, e ficamos batendo violão lá, e ele pegou e falou assim assim assim... Amidinho, eu tô afim de comer, tô... Digo, rapaz, o que é isso, cara? Nós somos amigos, acostumados a brincar por aí. Aí, não, tu vai ter que me dar, se tu não me der, olha aqui a faca aí, foi mostrar uma faca da pontinha fina. Aí eu tive que... É, o amor se... O vida, aí eu tinha que dar pra ele. Pera aí, pera aí. Gente. É. Tá, tem um arrepio, cê é louco. Olha, eu já vi chupa cabra, cadeirudo, etebilu, henricristo e muito mais. Mas o chupa peito é a primeira vez, meu irmão. Ó, eu vou daqui pra ali, pra pista, e quando eu vejo uma pessoa bem por aqui, aí eu aumento as pisadas, né? E quando eu chego lá, eu chego sem fogo. Eu chego ali na pista, eu já vou sem fogo, de medo. Ele está sendo conhecido aqui como? Chupa peito. É, meu amigo, essa risadinha aí, sei não, hein? A gente tem medo que ele se dissesse, ou levanta a blusa ou morra. Aí a gente nem sabe o que fazer. Levantar a blusa pra ele chupar os peitos, ele pode dar um chupio mantelado, dar até o chupio das pessoas, né, não? Ou deixar doente mesmo, aí a gente não sabe o que fazer, não. A preocupação, então, é perder o bico do peito. Perder o peito. Rapaz, esse chupa peito é bexiguente mesmo, viu? Toda pele. Justamente uma mulher igual a senhora. Bolsa, short, camiseta. Ou seja, a senhora acha que não está facilitando a vida do chupa peito? Exame a Deus. Que onda é essa, meu irmão? Em um programa de TV ao vivo, essa mulher aqui, eu acho que estava meio biruta da cabeça, resolveu mostrar as partes. Claro que a gente botou uma tarde aí pra ninguém ver, né? Oh, cara, pô, cara. Estou cansada, viu? Cansada, estressada, revoltada com tudo. Ai, fera. Ai, agora tudo virou meu estresse. Ai, dá mais uma. Rapaz, a tapa animou bem a bonitinha ali, viu? Mas quem não ficou animada foi essa duplinha aqui, que quando falou de homem sem pelo ou com pelo, elas ficaram invocadas, viu? Olha pra aí. Rapaz, me diz aqui nos comentários, vocês homens, vocês são do time com pelo ou sem pelo? Deixa aqui nos comentários. E vocês, mulheres, preferem homens com pelo ou sem pelo? Eita, que esse negócio aqui agora o bicho vai pegar aqui nos comentários, viu? Comenta aí. Tudo bem. Minha gente, uma confusão se iniciou e foi parar na delegacia por causa, sabe de quê? De um peido. Olha aí pra que situação, rapaz. Olha pra isso. Você esperava que por conta de um peido fosse parar na delegacia? Boa noite. Boa noite. Rapaz, eu fiquei surpreso, porque uma delegacia, pra você ir pra uma delegacia tem que ser uma coisa inédita, né? Mas pelo peido, pela primeira vez, eu fiquei surpreso. Porque ao lado da casa dela, no meio da rua, aí soltei esse peido que o marido dela ficou todo se tremendo lá dentro da casa dela, né? Assim se assustou. Se eu até os documentos dele tudinho pra delegacia. Como é? Você deu o peido, o marido lá dentro se assustou? Que diabo de peido desastrado foi isso? Rapaz, até eu também, foi um peido, dizer assim, foi uma bomba, mas foi bacana. Então passei quase cinco minutos pra se repor de novo depois desse peido. Diga uma coisa, você não tava ou não era com raiva dessa mulher por algum motivo, alguma razão, e resolveu se vingar metendo o peido lá na frente dela, não? Não, não. Porque não tenho raiva de ninguém. Agora, porque quando o bicho vem pra sair, se vier com educação, ele sai com educação. Se vier com ignorância, eu solto o verbo mesmo. Você costuma peidar em todo canto que você vai? Vai pegando o garranjo, vai peidando? Ou isso foi um por um acaso? Não, eu só respeito a igreja, delegacia e o fórum. Se fizer isso lá dentro, pode ser, sair algemado preso, né? Exatamente. Praia do Pina é um dos pontos preferidos do Recifense. Saindo da água pra ver se hoje é o dia de mar. Vem cá, conversar comigo, vem cá, chega cá. Quero mandar um abraço pra minha mãe, pra minha avó. Depois disso daqui, chegar em casa um peixizinho. Com certeza, tomar aquela coquinha, dar um arroto. Qual é o melhor? Peixinho de coca ou peixinho frito? Não. Essa buchuda tá difícil, castanho e ovo de codorna. O cardápio do feriado é isso também? É, o cardápio do feriado. Tá certo, muito bem. Lá fica aqui do lado de fora tomando a cervejinha, tomando o viuzinho, comemorando. Mas a minha amiga tá escondida ali. Aqui gera. Aqui gera. Aqui a água é massa, compaçã. Tudo tranquilo aqui, todo mundo de boa com todo mundo, você é doida. Tá suave. E preservar pra do Pina, porque aqui só tá tubarão ratão. Eita, que essa daí? Vim curtir, comer peixinho, vou na praia do Pina. Vim galera, bora em beira rio, tudo isso e tudo. Tô aqui, vou fazer praia do Pina. Do jeito, final de semana vai ser nesse clima aqui desse pessoal, viu? Volto com você aí no estúdio. É muita alegria. É, rapaz. Enquanto uns aproveitam aí a praia do Pina, outros aproveitam aí as poças de água e as muriçocas sem fim. E quando é ao vivo, você já sabe, né? Tem presepada. Conversarem, não conseguem, né? É, eu criei meus filhos brincando na rua e quem se reunia, sentava à tarde e tomava café. Agora ninguém faz mais isso, ninguém abre nem a porta. Quatro horas da tarde eu fecho minhas portas pra evitar que entrem muriçocas. Deixa eu conversar também, dona Aldilene. E quanto tempo tá esse problema aqui desse esgotamento, dessa água que fica sempre acumulada na frente das casas de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos. Dois anos já? É, dois anos. Vale aqui pra gente, tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Pode falar. Há dois anos que essa rua vive completamente alagada. Agora tá aparecendo escorpiões. Todo tipo de inseto agora tá aparecendo. Muriçoca, a gente não pode nem chegar ali na frente. Viu tanta muriçoca. A gente que tem criança, a gente não pode mais ficar ali na frente. A água é invadindo, cada vez que chove. E agora se preparem pra ver um misto de alegria com confusão mental, tudo junto num ambiente só. Quando passa com ela, nem segura a mão dela, eu sei que isso é errado, mas não custa desejar. De madrugada me espera, achando ela tá aberta. A gente pode ir pra longe com você, ou pra qualquer lugar. Rapaz, o carinha ali no final tava animado, viu? E o repórter nem se fala. Grande Ronan Tardim, que saudade, rapaz. É verdade. Se você gostou do vídeo de hoje e ainda tá por aqui, comenta aqui a palavra reportagem pra deixar um coraçãozinho bem caprichado no seu comentário, hein? Que demais! E olha só quem tá aparecendo por aqui, galera. É a turma arretada que contribui aqui com o canal, se tornou membro do canal e tem acesso aí a benefícios exclusivos, como figurinhas personalizadas. Além disso, tem essa menção aqui, né? Vai ficar eternizado aqui no vídeo. E também, meu irmão, tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. Então, olha, se você quer ter acesso a todos esses benefícios, por favor, corre aqui e ajuda o nosso canal. Todo o valor aqui que a gente recebe do Seja Membros, né? Do clube de membros, a gente converte aqui em equipamentos pro canal pra melhorar ainda mais a qualidade de conteúdo aqui pra você. Então, nos apoie se você puder, tá? Tudo bem! Pra você não perder essa grande animação, que eu sei que você tá super animado, eu separei mais dois vídeos engraçados que vão aparecer agora mesmo na sua telinha. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!